Música Comunidade Russo-Governo, Harry Ponte, e a ponto de entrada, Konsin Aileu, Liga Maidile. O Dambotnib acontece na segunda semana, provoca a morte de Tun Makas, e a ponto de entrada, Sucuboclelo, posto administrativo Lolar, município Aileu, Liga Casanáfor, Sucudare, município Dili. Liga Maidile, Tun Makas, o de foi impacto, ba circulação, transporte careta, no motorizada, o município Ato Maidile, tanto o de Dili, ba município. Além de ne, a estrada anterior, e a ponto de entrada, Nemos, Koto, Tambanê, motorista xira, a la movimentação, o transporte, tem que liu fale, o de Dalan alternativo, o de Maidile. Habitante Balon, e a área Konsin Aileu, no motorista xira, o Sissuay Covalima, o suba-governo, ato coloca equipamento pesado rumo, o de Tulum Careta xira, Banjira Mout, e a moto laran, bele da Dajela. Sira moçoso suba-governo, ato Harry Ponte, rumo, o de bele facilita movimentação, o transporte. Na ilum xira, taunitikma, tamba, be, motaneba, tamba, contempo uran- Gonuliu, a Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.